No vídeo de hoje nós vamos testar simplesmente o tênis mais resistente de todo o planeta Eu comprei esse tênis diretamente da China E ele promete ser literalmente um tênis indestrutível O que mais impressiona é que esse tênis não foi caro Ele custou aproximadamente 300 reais E no anúncio eu comprei fala que esse tênis vem com uma ponteira de aço E dá pra realmente ver que tem uma placa de metal na ponta dele Ele tem uma sola antiderrapante Que é essa que vocês estão vendo Borracha isolante contra calor e descargas elétricas Que teoricamente deve ser o material abaixo da sola Tá falando também que tem um solado A prova de balas E realmente dá pra ver que a espessura é bem grossa E aparentemente ele é realmente bem maleável E tecido respirável anti-odor E ele é realmente cheio de buraquinhos no tecido Será que esse tênis é realmente tudo que fala no anúncio? Pra fazer esse teste a gente vai precisar comparar o tênis com o tênis comum Inclusive... Ô, 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 ô Que isso, Renaldo? Meu tênis, Renaldo Esse vai ser o tênis que a gente vai usar pra poder comparar Vamos começar comparando o peso deles O tênis do Vini ele pesa aproximadamente 383 gramas Enquanto o tênis indestrutível pesa simplesmente 564 gramas Devido a todos os materiais esse tênis aqui Ele chega a pesar quase o dobro de um tênis convencional E o tênis pode ser indestrutível o que for Se ele não for confortável Ele não é um bom tênis Vamos calçar o tênis indestrutível no meu pé Ele começa tendo um ponto de praticidade Porque eu não tenho que amarrar o tênis É só ajustar o cadastro de elástico dessa forma E o tênis meio que já tá preso no meu pé Enquanto o tênis do Vini é igual qualquer tênis que existe por aí A gente é obrigado a amarrar o tênis Se a gente quiser que ele fique bem firme As minhas primeiras impressões assim que eu coloquei os tênis no pé É que mesmo o tênis indestrutível Sendo mais pesado Eu tenho a sensação que ele é mais leve Não sei se é pelo material que ele é feito Mas eu tô achando ele muito confortável Pra ter certeza dessa comparação de conforto Eu decidi dar uma volta um pouco mais longa com os tênis Pra poder falar com vocês com mais precisão Qual na minha opinião eu acho que de fato é o mais confortável Apenas caminhando eu achei os dois confortáveis Porém pra outras práticas que a gente precisa de muito conforto Como jogar futebol Talvez essa comparação dê alguma diferença Vamos ver quantas embaixadinhas eu consigo fazer com esse tênis Mesmo tendo essa ponteira de aço Vamos lá Um Essa ponteira de aço desse tênis realmente tá me atrapalhando muito Já com um tênis convencional Deixa eu ver ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu acho que tá claro pra todo mundo Que talvez a ponteira de aço seja um fator que sim Pode até proteger Mas é questão de prática e conforto Jogando futebol por exemplo deixa a desejar Porém pra fazer um teste mais preciso Eu decidi chamar o Vini que é um especialista em futebol Pra poder testar e dar um veredito final Bom, vou começar então testando esse tênis indestrutível aqui As primeiras impressões é que tá bem confortável Mas vamos tentar acertar o travessão Três, dois, um e... É, realmente essa ponta de metal atrapalha muito o chute na bola Vamos agora testar com o tênis normal Três, dois, um e... Não tem comparação Com esse aqui eu já tô bem acostumado O próximo teste vai ser um teste de velocidade Aonde o Vini vai fazer uma corrida com cada um dos tênis E nós vamos ver em quanto tempo ele consegue acabar com esse rolo de fita adesiva Justamente pra gente conseguir ver a diferença na velocidade dos tênis Eu vou começar correndo com o meu tênis convencional Três, dois, um, vai! Vamos ver... Caramba! 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 O Vini conseguiu literalmente acabar com o rolo com o tênis convencional Em aproximadamente oito segundos e alguns milésimos Agora vamos com esse tênis indestrutível Sinceramente eu não espero muita coisa não Três, dois, um e vai! Vamos ver... Vamos ver... Quatro segundos... Cinco... É, galera, como vocês podem ver, quase dez segundos É, no quesito conforto o tênis convencional é disparado muito melhor Não se falava que o saldo desse tênis era literalmente antiderrapante Então eu tô preparando um piso extremamente escorregadinho E vamos testar a diferença de um saldo tradicional com o do nosso tênis nesse piso O Vini já colocou os tênis tradicionais E agora vamos ver quanto tempo você consegue ficar de pé nesse nosso piso Vai lá, Vini, dá uma andadinha ali, vai! Tá escorregando um pouco Tá? Bastante! É, eu tentei resistir o máximo em pé, mas não deu certo não Agora, Vini, troca os seus tênis e coloca esse aqui Com os tênis calçados Vai lá, Vini! É, parece que eu tô pisando no chão normal Eu forçando não escorrega Esse tênis aqui passa bastante confiança, mano O outro eu não fiquei cinco segundos aqui e já caí Esse aqui realmente, no quesito de antiderrapagem, tá aprovado! Para o primeiro teste de resistência, eu vou pegar duas massinhas E vou colocar uma bolinha na ponta de cada um dos tênis Se a massinha ficar muito amassada, significa que o pé que estaria aqui dentro também teria ficado Jesse, seguinte, pode bater nesses tênis com toda a sua força usando essa marreta Vou começar batendo no tênis preto Ele realmente tá bem resistente Agora eu vou bater nesse aqui Nossa, esse aqui, ele já até amassa Agora que a Jesse já bateu nos dois tênis, vamos ver como que as massinhas ficaram Desse primeiro tênis, dá pra ver que as únicas marcas da massinha são marcas de costura Não tem nenhuma marca dos impactos da marreta Já o desse outro tênis, eu tô até tendo dificuldade de tirar Bom, como vocês podem ver, é isso que teria acontecido com o meu pé se eu tivesse usando esse tênis Será assim, um tênis comum já perdeu no quesito resistência já logo na primeira rodada A partir de agora eu vou colocar esse tênis nas provas mais extremas de todo o planeta Pra ver se esse tênis realmente é tão indestrutível igual o anúncio fala Pra testar o solar da prova de balas do nosso tênis indestrutível A minha produção preparou simplesmente essa tábua com mais de 10 mil pregos E eu vou tentar literalmente caminhar sobre ela Não repitam esse teste em casa, galera Primeiro pé Caramba, tá de brincadeira Eu tô andando literalmente em um chão completamente feito de pregos E nada tá acontecendo, mano Eu tô batendo meu pé com muita força E é mais fácil os pregos amassarem do que entrarem na sola à prova de balas É como se eu estivesse pisando em chão Todo mundo sabe que uma das coisas mais chatas de se pisar em cima descalço São blocos de montar Vini, me perdoa Ai, 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 caramba Ai, que tremor Isso é o que acontece quando você pisa em blocos de montar descalço Agora o Vini já calçou o tênis indestrutível E vão fazer o mesmo teste, só que com esses tênis Me perdoa Pode jogar mais se quiser Como vocês podem ver, o Vini tá pulando de forma incansável e... Aparentemente nada tá acontecendo com o pé dele É, Naldinho, sinceramente, é como se eu estivesse pisando no chão Vou fazer o mesmo teste, só que agora com algumas pecinhas um pouco maiores Me desculpa, Vini Nada Vamos aumentar ainda mais as peças Muito de boa O Vini, usando esse tênis, ele pode pisar praticamente em qualquer coisa que nada acontece No próximo teste, eu decidi literalmente subir no telhado Não repetam isso em casa, em hipótese nenhuma Assim como em um dos testes anteriores, eu vou colocar simplesmente uma bola de massinha Dentro do tênis, vai ver o tanto que ela vai amassar com essa queda 3, 2, 1 A princípio parece que tá intacto Vamos ver agora a prova aí É, sinceramente não aconteceu nada com a massinha Beleza, mas só jogar lá de cima, aqui no chão, é muito fácil Vamos apimentar um pouco mais esse teste Já que a produção preparou, vamos usar de novo Agora sim, eu quero ver ele jogar esse tênis lá de cima, em cima dessa tábua de pregos Vamos colocar a nossa bolinha de massinha aqui no meio E vamos torcer pra resistir Vamos soltar o tênis então em 3, 2, 1 Mano, caiu bem em cima da tábua de pregos Vamos ver a nossa massinha, como é que ela está Não aconteceu nada com ela de novo Eu tô realmente surpreso com esse tênis No próximo teste, eu decidi fazer uma coisa ainda mais extrema Nossa, vamos ver o que acontece quando a gente passa com o carro em cima dos tênis Mas antes, é claro, vamos passar com o carro em cima de um tênis normal E vamos colocar a massinha Pra gente poder comparar de uma forma muito mais precisa E não, Dio, tô indo, hein 3, 2, 1 e... E aí, o que aconteceu? Sinceramente, mano, além do tênis ficar todo sujo Eu acho que se eu quiser ver como a massinha ficou Eu vou ter que tirar até o cadarço do tênis Porque ela ficou tão amassada, mas tão amassada Que eu acho que ela grudou no tênis Grudou tudo Ainda bem que a gente fez o teste com a massinha Porque se fosse o pé de uma pessoa Isso aqui era o que teria acontecido Então vamos fazer agora o mesmo teste Só que com o nosso tênis indestrutível Vamos colocar uma massinha aqui dentro também Vamos posicionar o tênis aqui embaixo Pode ir Demorou, tô indo E aí, mano, deu bom? Amassou a chapa de metal, tá? Por um breve instante Eu até pensei em colocar o meu pé nesse tênis Mas pelo visto Ele não é tão indestrutível assim Que paia, mano Eu tava confiante nesse tênis Mas aqui, já que você estragou o meu tênis Eu tô vendo aqui Que tem um boneco seu aqui no carro Ele vai ser meu, né? Cê sabe É, pior que eu realmente estraguei o tênis do Vinho com a massinha Eu vou te dar isso então Mas vai ser de presente De dia das crianças Fechou? Caramba, até que valeu a pena Me dei bem Além de ter o boneco do Enaldinho Ainda tem um jogo de cartas aqui atrás E ainda uma super pulseira do poder Que pode vir a vermelha A dourada Ou a preta Eu tenho que torcer pra ter a dourada aqui dentro Sinceramente, ela é mais rara Tomara Mentira Valeu muito a pena ter perdido esse tênis Eu tirei a pulseira dourada, mano Que da hora O Vinho realmente deu muita sorte Mas mesmo com os tênis destruídos Os testes ainda estavam longe de acabar Esse aqui é simplesmente o laser mais forte do mundo E vamos ver se o nosso tênis indestrutível consegue resistir Ao calor e aos raios dessa belezinha aqui Vamos apontar o laser então aqui pra parte de cima do tênis E vamos ver o que acontece em 3, 2, 1 E coloquei o laser E mano, dá pra ver que tá saindo uma pequena fumaça Tá dando pra ver, Lari? A fumacinha? Sim, tá saindo fumaça Dá pra ver aqui na câmera Dá só uma olhada O que que aconteceu com o nosso tênis Olha isso Tá conseguindo ver, Larissa? Fez um buraco Dá pra ver perfeitamente E um buraco no tecido Olha isso Deu literalmente um buraco no tênis Chegou no metal? Chegou demais, velho O próximo teste Que vai ser o teste mais extremo de todos Eu ando simplesmente preparando uma brasa na churrasqueira E nesse exato momento A brasa tá com mais de 500 graus Pra minha segurança Eu vou usar esse manequim Ao invés de colocar os meus pés na brasa E vou colocar o tênis indestrutível de um lado E um tênis comum do outro A brasa já tá posicionada no chão E vamos ver o que que vai acontecer com os dois tênis Ai meu Deus Coloquei os dois tênis Tá dando pra ver que tá saindo bastante fumaça dos dois Mas vamos deixar alguns segundos pra ver o que que vai acontecer Vamos dar uma movimentada no manequim Como se ele estivesse pisando na brasa Desse jeito Agora que os tênis já esfriaram Vamos dar uma olhadinha na sola do tênis normal E meu Deus Olha isso Dá pra ver que uma parte da sola derreteu Uma parte da sola tá até com buraco Olha isso A lateral do tênis começou a derreter por causa do calor também Mas já era de se esperar que esse tênis aqui não ia resistir ao fogo Já o tênis indestrutível Mano do céu Olha só A sola super resistente à prova de balas Pelo visto não resistiu à brasa Deu um buraco tão grande que chegou até a parte macia do tênis Moral da história O tênis indestrutível realmente é bem resistente Eu consegui andar sob pregos com ele Que já é uma coisa bem impressionante Mas na prática De indestrutível esse tênis não tem nada E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like e se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí Tchau.